O maluco, rapá? Aonde, mano? Aonde eu peguei os carvão? Peguei os carvão, foi aonde? Aqui em cima? Ali não foi? Ah, eu não fui medo. Eu vou subir enquanto essa carne esquenta. Que maneiro. O que tem, Silex? Tão de sacanagem, né? Ah, é, tem mesmo. Olha, galera, vocês são bons mesmo. Olha! Ai, peguei! Um chat... Uou! Tarrinha, eu vou fazer o portal aqui mesmo. Mano, eu estou num bioma, jamais vi isso, velho. Que negócio estranho é esse, velho? Errei, peraí. Calma, Leap. Tá bom. Pera, Leap. Mano, Leap hoje tá insuportável. Falei pra Maria. Tarrinha, ó. Vou pegar aqui. Quanto coisinha. Não pede pra sair não, Leap. Pede pra sair, eu vou ficar bolado. Pede aí. Deixa eu jogar isso aqui fora. Cara, eu vou fazer uma cama do lado desse portal para... Não, você não vai sair não. Para com isso. Deita aí e dorme, rapaz. Pode ser o renascimento definido. Só pra casa morrer. Lá no Nelly não acontecer nada. Ai, que susto. Meu Deus do céu. Que susto aqui. Morre não. No coração. Felipe. Deixa eu guardar aqui algumas paradas. Guardar isso aqui. Guardar isso aqui. Guardar isso aqui, mano. Tá achando que você é papaizão? Vem. Vem em mim. Guardar isso aqui. Guardar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Mano. Pronto. Tá. Vamos. Guardar isso aqui. Bora. Minha hora, faixão e diamante. É o que, né? Minha hora, faixão e diamante e sacanagem. 151, 164. Cara, se eu achasse uma fortaleza aqui seria muito bom, mano. Ai, tem mago aqui. Mago. Ai. Ai. Caralho, mãe. Cuidado pra você não morrer, hein. Sai fora, Mago. Sai fora, Mago. Sai fora, Mago. Morreu? Morre não, hein. Era bom você subir? Pegar... Nossa. Ficou que Mago atrás de mim. Esse Mago deu sorte. Me pegou desprevenido. Faz uma armadura aí pra você. Eu tô com mais medo de você morrer do que eu. É a Maria? Eu tô sorte. Ele tá muito chato, viu? Pois é. Que que é? Será que ele tem... Nossa, BK, o Mago tá atrás de mim aí. Não, Rinha. BK, eu vou morrer. Não, faz uma armadura. Rinha, não morre. Pelo amor de Deus. Não tem como, BK. Mago vai matar. Sério, Rinha? Sério, BK? Ele me chocou muito de vida, velho. Que isso? Só vou roubar. Faz um... Não, Rinha. Que que é isso? Não é possível. Mano, juro. Não deixa em paz, velho. Só não morre. Não, mas rela a vida. Tô relando, velho. Mas eu vou morrer. Não, amigão. Morre, não, morre, não. Rinha, eu morri. Chegou, amigão. Amassou. Quebrando tudo. Rinha, um porco. Me jogou, mano. Ah, velho. Você tá atirando que você morreu com um porco, velho. Mano. Não sei lá, BK. Você tá trolando. Você tá jogando sério, mano? Não, não, não. Mas eu não tinha nada. Relaxa. Eu já fiz o portal. Tá suave. Tá, e agora pra eu... Cara, eu... Não, você pode ficar tranquilo. Eu vou fazer minha play. Você sabe chegar lá na... Mano. Sei. Relaxa. Mano. Na verdade, eu não sei, não. Mano, o porco, velho. Cara, como assim, velho? Mano, o porco. Ainda bem que eu não fiz sete, senão eu ia ficar puto. Mano, o porco, Rinha, me deu uma bicada, mano. Que eu voei longe, mano. Você tinha que ver. Caraca, moleque. Que doideira. Vou pegar madeira aqui, hein. Mano. Ainda bem que eu salvei, né, galera? Deixa eu tentar achar aqui madeira. Mano, o porco, velho. Muito forte, cara. Que doideira. Deixa eu fazer umas imagens. Será que o chat não sabe onde era o bagulho, mano? Porque eu não sei sair daqui não. Calzável, né? É, mano. Foi só que ela tá acima. Pra nada. Mano, vocês veem a bicada que o porco me deu, chat, hein. Que doideira, velho. O bicho não jogou longe, mano. Cê é louco. Eu tinha falado pro Rian. Eu tenho mais medo de você morrer do que eu. Dois minutos. Mano, Rian. Ai, tem ender meu comigo. Não, Rian. Não, Rian. Morre, não. Rian, você vai acabar morrendo, Rian. E nós vai... Biquinho, mas sério, mano. Tem um negócio gigante assim pra nós explorar, mano. Não, mas tem que ter cuidado, Rian. Nossa. Hoje é quanto diamante. Muito diamante, Rian? Mano. Meu Deus. Consegue gravar minha tela? Consegue. Olha o lugar que eu tô, velho. Deixa eu ver, Rian. Tô baixando? Tô, olha. Deixa eu ver. Olha isso aqui, tá vendo? Acho que é o lugar do Arden, hein? Deixa eu ver. Tô baixando. Não, não é Eduardo, mas você também acha esse negócio. Olha isso aqui. Olha o diamante lá. Nossa. Só que vamos comprar lá. Tem tantos bichos pra cá. Não, então vai na manha. Olha aqui mais diamante. Devagar. Consegue vir pra cá pra gente explorar isso aqui, mano? Então, é que eu tô focando no... Agora é minha comida, velho. No objetivo, entendeu? Então desce. Marca essa localização. Cabe uma subidona, Rian. Pro topo, entendeu? Tipo assim, full pra cima. Entendeu? Caraca, velho. Que biza, mano. Tá demorado. Calma aí. Ai. Sai, que biza. Ai. Caraca, zumbi. Morre não, Rian. Caraca, zumbi. Forte. Vai sair. Vai sair. Vou pegar ralando de fineco. Ninguém vai me ver. Nesse caso, chat, o que eu vou fazer? Vou fazer... Fazer aqui uma espada de gema. E vou fazer... Foda que eu não tenho comida lá no Nether, tenho. Minha, são duas e vinte. E tem uma hora ainda, eu acho. Pra onde você prestar? Ah, tá zerado, né? Uhum. Mas eu vou conseguir muito. É só. Só que eu não sei se dá tempo de eu... Na minha estratégia, entendeu? Tomara que dê certo, velho. Se der bem. Se não der... Ah, infelizmente. Dejou dar outra época. Dejou para a corte. Sai que agora eu estou voltando, chat. O seguinte, na fornalha eu vou ter que matar aqueles porcos, mano, aquele porco ele machuca, né, isso é pra dar bomba. O que você tá falando? Oi? Você tem que morrer com um porco, cara. Ah, achei o que eu queria rindo. A vila? Não. O que você pega? Meu medo é morrer por um enderman. Por que enderman? Isso aqui dá pra comer, galera? Não dá. Estou usado de comer também, velho. Esse é um bioma que spawnar enderman. Tá de noite, PK. É. Tem um aqui, velho. Se eu bater... Achei um lugar muito top. Para aí, para aqui. Mano. Ui. Nossa. Ai. Sai doidão. Caraca, eu preciso achar... Mano. Deu bom, Rian. Deu bom, assim. Tá dando. Entendeu? Vou fazer o seguinte. Eu vou morrer porque eu tô com minha vida miada. Mas eu vou spawnar logo ali. Entendeu? O portal é pra cá, não é, chat? É. Vou pegar ouro. Calma. Pra cá. Eu vou morrer. Vou... E morrer, entendeu? Porque eu tô miado. Deixa ele me matar. Tá. Beleza. Agora a gente volta. O que é um pingue? Só não pode pegar a minha espada, esse comédio. Aí ele mimeou tudo de novo, esse vagabundo. Trinta e três pepita. Trinta e três pepita. Trinta e três pepita. Trinta e três pepita. Tem uma pinga. Cora, eu tô num lugar e ver que eu não consigo sair de jeito nenhum. Sério? Por cima, Rian. Cara, e minha pecaria até acabou, véi. Ué, dá po fazer uma com o pé? Não, tô sem a dele. Aquele inimigo me ataca? Me dá pro bagulho na mão, vei. Eles não tão atacando, beleza. Mas tem aquele fortão Que eu acho que ele ataca, né, galera Mas Se eu explorar essa ruína Aqui e achar coisa boa, dá bom Vê cá, geralmente, qual que é a camada Que é no solo mesmo Paria Tem baú aqui, não tem, chat? Era pra ter baú aqui, não era? Não tô vendo, véi Meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ah Ah O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Agora vai faltar comida não. Ah vagabundo. Ah agora eu tenho comida até amanhã meu filho. Deixa eu só ver como eu volto pra lá. Não, não é por aqui não. É 156, não é chat pra cá Ali, pra cá Tá muito tempo ainda, BK Três satélites, tá certo? Não, agora pra eu conseguir comida Eu vou conseguir em um minutinho Já te falou que não dava pra ler aquela maçã? Hum, eu acho que não dá mesmo Mano, eu fiz um arco, mas eu precisava de galinha Pra ter flecha, velho Mas também naquela arena nem adianta ter arco, né Hum, hum Tá bom Chega de comida com bastante Tá, vou pegar um gemma aqui já pra nós ter pelo menos uma espada cada um A gente deu só um coração Cadê? Barulho de Enderman É em cima? Acaba, agabão Morre Ele morreu, chat Cadê ele? Tá aqui embaixo, ó Tava maluco, tava crazy Tá, temos 5 Ender Pion Pelo que eu entendi, 12 seria a quantidade perfeita, galera Vai tipo assim, não ter risco, tá ligado ou não? Eu preciso de uma ferra pra fazer escudo? Hum, acho que é Galera, pra fazer aquele bagulho lá pra achar o portal do Nether Eu vou precisar achar Blaze, é isso? Tô errado Certo, né Ou não, precisa de Blaze Que agora eu não tô lembrado É vara de Blaze, precisa O 7 Ender Pion O que que mais? O que mais? O que mais? O que é isso? Mano, dá medo do enderman ou da chat? Mano... A gente vai fazer mesa dessa vez ou não? Mesa, vamo, vamo. Olha o chat, cara. Só trocar, melhor carro do momento. Só trocar o que, mano? Não entendi a carro. Só trocar, melhor carro do momento? Você acha que é melhor do que eu matar os enderman? É porque uma vez eu troquei e não vinha tanta enderpeel, mano. Por isso que eu tô matando o enderman, tá ligado? Eu preciso de 12. Tô com 9. Tô com 10. Tô com 11. 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 Meu Deus Envolvendo uma teta aqui com uns bichos aqui Que não foi muito legal não pra ver uma parte Nossa Tinha morrendo, perdendo todo nosso loot Ô, guarda as paradas, viu, quando Nossa, olha ali, chat Os baúsão Caraca Mano, deixa eu tentar pegar Aqueles barulhos aí Mano, eu nunca vi isso, velho Me deu duas pauladas e eu morri Mataram meu cachorro, aí não, velho Mataram meus dois cachorros, velho Caraca, isso é uma taxa que eu fiz na guerra Caraca, isso é uma taxa que eu fiz na guerra Ah, não, velho Sacana Mataram um amigo Ele morreu, então mataram Ele morreu, então mataram Ele morreu, então mataram Bafinhos do céu Muito demais, não tem como pegar Calma aí Calma aí Calma aí Eu acho que eu fiz uma boa estratégia Só que cadê minha espada Eu trapei o bicho Ele não consegue mais subir Deixa eu ver Cadê minha espada Eles pegaram minha espada, chat A careta caiu ali A careta caiu ali Ui Trapei o outro aqui também Mano, eles pegaram minha espada Vai sair Uou Uou Biquinho, nove dimas Boa Valeu a pena? Ah Sei lá Perdi minha espada Eu acho Ela deve estar por ali no chão Minha comida está aqui 16 Essa cenourinha aqui Que isso Porcada é essa Malu Ah É porque eu estou sem bagulho de Vamo aí É lá embaixo Valeu a pena essa trade, galera Oh, já tinha Becau Ali, ó Ali, ó Ali embaixo Que isso Maluco Nossa, galera Vai dar não Cacete Vai dar não Vai dar não Vai dar não Vai dar não, chat Só se eu usar Ender Pio Eu não Mano, ela está só Morri Suave, tá suave Eu vou fazer uma espada de ferro E tentar recuperar o resto das coisas Valeu a pena, galera? Acho que, cara, valeu, né? Porque eu peguei uma picareta que cortou na 2 Ah, sei lá, Rian, eu tenho uma picareta que cortou na 2 Tá ligando? Uou, é que dá mais orgulho É Nossa, tem um diamante aqui, velho Então, dá pra deixar pra gente pegar ela Quer, então, ficar aguardando? Opa Tá, chate A gente não tem espada de diamante, tem espada de ferro Tá suave Querido, Fortuna 2, troca Caceta, cara, 6 é muito chato Ai O que foi? O que que deu? O amiguinho do louco morreu, velho Ai eu, tipo, comecei a chorar, velho Do... Do... Nove Chate, vou pegar 10, velho Precisa ter o creme De blaze, né, tropa Pra não matar aquele ali Recompleto os 10, mano Ó, peguei esse pau aqui Peguei Que isso, mano Ah, não, cara Para, maluco, para, maluco Caceta Que que ele me matou, véi Meu Deus do céu Alguém sabe me responder Tá, não é pra me pegar o bagulho agora então Ó, o bagulhinhozinho Os Gima Era melhor ou não? Tá, vou guardar aqui então Tem muito aqui, vamos Tá Fazer ir minerando mais Com essa picareta aqui que ela é boa Eu vou tentar achar uma fortaleza aqui agora Porque eu achei a fortaleza e é GG, tá ligado? Não pode pegar o bagulho de bom, né? Qual bagulho de bom? Não, 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 não Só precisa achar uma fortaleza nesse Nether Caraca, quase eu caí num buraco de lava e eu quitava Não tem nada não Então, é que é a última missão A última parte agora é só achar a realeza É os 30 minutos que a gente tem é pra achar ela Se achar é GG, é GG Se achar né, tô falando não achando Ah, eu matei meu, é o último que sobrou Ah não, tô trolando Ah, os lobos já ajudam muito, mano, aqui nesses bagulhos Ovo Lobo Ajuda bosta Ajuda a matar os mob aqui, muito Cara, como que faz o escudo? Ferro e madeira Não é tudo de madeira e ferro no meio? Ah, tem como aqui Caraca, chat Minha bota ela tem velocidade nisso aqui Nossa, muito bom, tá? Mano Cidade Caceta Brincar, o que eu já vou fazer na mesa pra gente encontrar os itens? Consegue fazer? Aham Fazer um pedidinho aqui Gente, acho que a fortaleza é chante Rinhão, que tem O que é? Que tem O que que tu fez? Não, perdi tudo Que tem Né, Ferran Ah, que tem Ah, beca, mano Tava muito rápido, amigão Não vi Que tem Ah, véi Mano, minha estratégia já tava quase 100% concreta, velho Ah, mano Tá bom, foi boa a play de hoje, vai Cê tava bem diamante, amigão? Nossa, velho Tava full dima, de verdade, meu amor Essa aqui a gente ia ganhar, velho Ah, é E eu não tinha, tipo assim Tinha explorado uma parte da caverna, velho E tava full dima Tic-tac, tic-tacinha Tic-tac Mandar GG aqui no chat GG, GG, pode mandar GG GG